Oi pessoal, no vídeo de hoje, vamos mostrar todos os filmes dos Trapalhões, do começo até o último filme. Então não se esqueça de deixando seu like e se inscreva-se no canal, e vamos para mais um vídeo. Os Trapalhões foi um programa de televisão humorístico brasileiro, criado por Wilton Franco, e estrelado pelo grupo cômico de mesmo nome, composto por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Cada um desenvolveu grandes. Personagens que são marcados até hoje por todos nós, o grupo já obtinha sucesso na televisão e no cinema desde meados da década de 1960. Conheça agora todos os filmes dos Trapalhões. Vamos lá, A Pedra do Tesouro de 1965, Na Onda do Iiii de 1966, Adorável Trapalhão de 1967, Dois na Lona de 1968, Bonga, O Vagabundo de 1969, A Ilha dos Paqueras de 1970, Ali Babá e os Quarenta Ladrões de 1972, Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa de 1973 e também no mesmo ano, Robin Hood, O Trapalhão da Floresta, O Trapalhão na Ilha do Tesouro de 1974, Simbada, O Marujo Trapalhão de 1975, O Trapalhão no Planalto dos Macacos de 1976, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão Trapalhão de 1977, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas de 1978, Um detalhe aqui nesse filme entra nosso querido amado Zacarias, para formar o quarteto, Cinderelo Trapalhão de 1979, e mesmo ano também, O Rei e os Trapalhões, Já em 1980, Os Três Mosqueteiros Trapalhões, em 1981, O Incrível Monstro Trapalhão, O Mundo Mágico dos Trapalhões, Os Saltimbancos Trapalhões, em 1982, Os Vagabundos Trapalhões, no mesmo ano, Os Trapalhões na Serra Pelada, em 1983, O Cangaceiro Trapalhão, e também no mesmo ano atrapalhando a Suat, e também o Trapalhão na Arca de Noé, Já em 1984, Os Trapalhões e O Mágico de Oroz, e no mesmo ano, A Filha dos Trapalhões, Os Trapalhões no Reino da Fantasia de 1985, Já em 1986 Os Trapalhões no Rabo do Cometa, e no mesmo ano Os Trapalhões e o Rei do Futebol, Os Trapalhões no Alto da Compadecida de 1987, No mesmo ano Os Fantasmas Trapalhões, Os Heróis Trapalhões de 1988, Junto também o Casamento dos Trapalhões, Já em 1989 a Princesa Xuxa e os Trapalhões Os Trapalhões, e no mesmo ano Os Trapalhões na Terra dos Monstros, em 1990 uma escola atrapalhada, esse foi o último filme, do Zacarias antes de sua morte, e no mesmo ano já sem o Zacarias, O Mistério de Robin Hood, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, de 1991, Já esse, foi o último filme, de Mussum ainda com vida. Dice passaram alguns anos e Renato resolveu fazer outros filmes, O Noviço Rebelde de 1997, Simão, O Fantasma Trapalhão de 1998, e O Trapalhão e a Luz Azul de 1999, esses são os principais filmes dos Trapalhões, que até hoje sempre são lembrados por todos nós, Então se você gostou deixe seu like, se inscreva-se, no canal, e até o próximo vídeo.